Sua família merece esse pudim aqui de travessa, que derrete na boca e é rapidinho e mega fácil de fazer. Na panela eu comecei colocando duas xícaras de açúcar. Vamos deixar esse açúcar aqui derreter no fogo bem baixinho. Se você colocar ele pra derreter no fogo alto, ele já vai derreter e caramelizar e não vai ficar assim, ó, essa caldinha clarinha e lindona. Depois que derreteu, ficou aí mais ou menos na cor de guaraná, a gente vai adicionar duas xícaras de água quente, mas não coloca tudo de uma vez, tá? Coloca um pouquinho, deixa subir esse vaporzinho aí, depois coloca o restante pra não correr o risco de se queimar. Adicionou a água, dê uma mexidinha aí e deixa sua calda reduzir em fogo baixo. Reduziu, é só colocar aqui no cantinho e deixar esfriar. Enquanto isso, no liquidificador a gente vai bater 400 ml de água, 400 gramas de creme de leite ou duas caixinhas, tá? E também uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Vamos bater isso daqui muito bem, por mais ou menos 3 minutinhos, pra ficar bem cremoso. Agora a gente vai adicionar aqui, por último, 2 pacotinhos de gelatina incolor. Eu dissolvi essa gelatina aqui em 10 colheres de sopa de água e levei por 15 segundinhos no micro-ondas. Bate de novo, só pra misturar, e a gente já pode colocar todo esse creminho aqui em uma travessa e levar na geladeira até firmar. Duas horinhas depois, aqui na minha geladeira, e já tá super firme. Olha como que essa calda, depois de fria, fica super linda. Fica na cor perfeita, sem ficar dura demais, e fica deliciosa. Fala sério, essa sobremesa aqui é ou não é sucesso garantido aí na sua mesa de Natal ou no seu final de semana. Além de muito simples, fácil de fazer e bem rapidinha, ela é deliciosa. É impossível comer um pedaço só. Então faz o seguinte, faz aí na sua casa, e se não ficar maravilhoso como eu tô prometendo aqui, você pode voltar aqui e reclamar comigo, hein? Espero que vocês tenham gostado, família, e não se esquece, a gente sonha, mas é Deus quem realiza, tá? Um beijo, até amanhã com uma receitinha nova pra vocês. Tchau! 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 Obrigado.